Bora, que fofo do Foxy, mano, mano, hoje, hoje, hoje iremos falar de um assunto polêmico, mano, é sério, assunto meio polêmico, deixa eu tirar a música do Games aqui, enquanto isso, cara, vamos falar sobre um assunto polêmico, cara, pra quem não viu, foi lançado, né, eu acho difícil você não ter visto, né, se você jogar Brawlhalla, né, foi lançado o crossover do Star Wars, e esse crossover tá gerando uma polêmica na comunidade que vocês não tem noção, e bom, vou falar um pouquinho sobre isso, no vídeo de hoje, mas antes, quero agradecer aqui a nossa querida Ubisoft por fornecer pra gente, sim, rapaziada, nossa querida Stéa aí da Ubisoft, que me forneceu, cara, os crossovers do Star Wars aqui, pra eu poder gravar esse vídeo pra vocês, cara, muito obrigado Stéa, um beijo pra você, muito obrigado de verdade, isso ajuda muito no meu trabalho, vocês viram que eu não trouxe vídeo com todos os crossovers, eu tive que pegar uma conta emprestada, porque eu não tinha, né, e ela forneceu aqui pra nós os crossovers, cara, que faltava, eu tive que comprar o Darth Vader, mas ela me forneceu aqui, muito obrigado Stéa, vou resgatar aqui, né, muito obrigado, cara, ô, de verdade, eu fico muito feliz, cara, Asso Catano, e essa menininha aqui que vai fazer o vídeo de hoje aqui, cara, que eu tenho que trazer pra vocês, né, bom, os outros eu vou resgatar depois, né, porque eu quero focar na Asso Catano, que tá gerando polêmica aí na comunidade do game, cara, bom, vou jogar uma partida com ela, eu vou comentar um pouco sobre essa polêmica, mas antes, cara, antes de tudo, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal para apoiar o canal, cara, é sério, isso me ajuda demais, cara, me apoia demais, velho, é sério, deixa aí pra dar engajamento no vídeo, não sei se esse vídeo vai ir bem ou mal, então já deixa aí o comentário nesse exato momento pra apoiar, cara, se inscreve aí no canal também, tamo quase com 10 mil inscritos, E caso você quiser uma skin aí, mano, no game, cara, no precinho, código de cor, skin, qualquer coisa, esse vídeo tá sendo patrocinado pela Hallstore, na Hallstore você consegue comprar suas skins tudo no preço, e agora, utilizando o cupom FANDO, você ganha desconto, cara, ô, isso é muito bom, é sério, você ganha desconto nas suas compras na Hallstore, cara, e ainda apoia o canal muito mesmo, cara, é isso, muito obrigado aí, a Hallstore por patrocinar, e vamos falar um pouquinho sobre a Asso Catano Bom, cara, oxe, meu jogo reiniciou tudo, o que que é isso aqui, velho? Bom, cara, essa menina aqui tá causando uma polêmica na comunidade do Brawl, que vocês não tem noção, cara, por quê? Por conta do seu sabre de luz, cara, sim, o sabre de luz da nossa querida Aska tá fazendo uma polêmica na comunidade, mano, eu tô errando tudo, opa, bom, pera aí, deixa eu ver se alguém põe, não põe, tá gerando uma polêmica aí na comunidade do jogo, por quê? Por conta do som, sim, gente, o som do sabre de luz tá gerando polêmica na comunidade, Porque é um bagulho que realmente fez diferença no jogo, você pode achar, ué, como que o som faz diferença, né, mano, no bagulho do jogo, mano, mas assim, faz até que sentido essa teoria, eu vou falar um pouco porque é problemático, entre aspas, né? Bom, vou abaixar um pouco o som porque tá muito alto, cara, mas o som é, sim, um pouco problemático, cara, eu vou já explicar o porquê pra vocês, porque mudou bastante o game esse som do sabre de luz, cara, é um bagulho muito bom pro jogo, eu achei muito irado, tipo, o som, mas pra muitas pessoas foi um problema, cara, e tipo, eu não vou generalizar, falar que pra muita gente foi um problema, mas pra muitas pessoas foi um problema, sim, E eu vou ter que comentar um pouco sobre isso no canal, porque eu falo um pouco de tudo, né, e cara, o crossover, sim, tá muito bem feito, tá muito lindo esse crossover do Star Wars, mas gerou polêmica, eu tenho que falar pra vocês Bom, o problema, realmente, é porque o som muda, e cara, são vários sons, não são só um som, é vários sons, e isso gerou uma polêmica aí na galera que, pô, joga o jogo assim, ouvindo o som, tem muita gente que nem se importa, que vai falar, ah, eu jogo jogo sem som, não faz nenhuma diferença, cara, tipo, ah, eu jogo jogo sem som, pá, mas tem muita gente que tem identidade visual nos sons do jogo, E esses novos sons, ah, deixou muita gente aí, mano, confusa no game, porque, às vezes, o jogo já tem alguns bugs de quando você acerta o ataque, tipo, você nem acerta, o ataque buga, e faz só o som, e ele nem pega, então, essa identidade visual, às vezes, ferra um pouco, e tem vários problemas aí, a identidade visual que isso gera, né, deixa eu só finalizar essa 7 aqui, que eu quero mostrar um pouco pra vocês aqui, cara, opa, peraí, trouzinho, ah, eu não consegui, velho, bom, GG Tipo, cara, eu não sei se isso é um problema, tipo, pra muita gente, mas eu vi galera, sim, reclamando sobre a diferença dos sons, né, porque vocês podem ver que é bem nítida a diferença dos sons Por exemplo, esse voão aqui é o da Light, da Katar, da Asuka, né, que é o sabrezinho, e o da Light, da Katar, original, é um som diferente, é muito diferente, né, e, pô, a identidade visual vai embora, e, cara, pra mim, isso não é tanto um problema, tipo, chega, o real problema pra mim é a Katar, né, que tá bem forte, mas, mano, pra muita gente isso é um problema, Porque tem muita gente que realmente se identifica com identidade visual, e tem uma galera que teve dor de cabeça, né, com esses novos sons aí, mano, e tá jogando até sem som Por causa que o som é meio irritante pra essas pessoas, mas eu vi muita gente reclamando por conta do som, falando que o som, ah, é meio errado ter esse som Comenta aí a opinião de vocês, pra mim tanto faz, sendo bem sincero, né, é questão de costume, mas pra muita gente foi bem difícil por conta da identidade, é, sonora, né, eu acho que eu tava falando identidade visual até agora Mas identidade sonora aí é um bagulho que mudou bastante Tipo, cara, comenta aí se vocês realmente acharam meio problemático esse crossover aí, cara, se é uma polêmica pra vocês, vocês que jogam com o som ligado Porque realmente, é uma coisa que vai mudar, cara, pra galera que tem, é, joga com o som, tá ligado, eu sempre joguei com o som, eu tenho sim uma identidade visual É importante pra mim, tipo, realmente eu acho um assunto importante a se tratar, porque identidade visual é um bagulho, mano, que, mano, é meio pá, tá ligado Você precisa ter a identidade visual pra aquele jogo, pra tudo assim, senão, mano, você não vai saber o que tá acontecendo, tipo Imagina você jogar contra o canhão sem ter o som do canhão e você não saber quando o cara vai dar o neutral light, não sei o que, não sei o que lá Tipo, mano, é, é um bagulho meio bizarro, tipo, imagina o canhão sem o som de explosão, é meio que isso, saca, mano E a Catar tem um som bem, não só a Catar, a Sword, né, tem um som meio chamativo e você não ter esse som, é um bagulho bem bizarro Então pra muitos jogadores isso mudou bastante, pra mim, tipo, eu até que senti bastante essa identidade visual indo embora, né E afetou bastante nas partidas, mas eu não caí tanto contra a Asuka, assim, mas a galera tá usando muito sabre de luz, né Mas isso daí já vai de pessoa pra pessoa, pra mim você pode acostumar tranquilo com isso daí Mas tem gente que realmente é difícil acostumar e a gente tem que entender o lado dessas pessoas, né Mas comenta aí, rapaziada, como que tá sendo pra vocês, eu vou focar agora pra ganhar aqui que eu tô me divertindo com a Asuka, cara Eu tentei procurar, eu não vou mentir pra vocês Ih, o cara morreu Eu não vou mentir pra vocês, eu tô muito feliz em poder jogar de Asuka, porque eu não pude jogar com ela, cara Eu não tinha dinheiro pra comprar com ela, véi E a Asuka é minha personagem favorita, mano, tipo, eu gosto muito da Asuka, assim E, mano, eu não curto... eu não curti comprar ela, tipo, eu comprei o Darth Vader vez dela, porque veio pra Azuri, cara E eu queria trazer um vídeo do Vader, pô, é o Darth Vader, assim E entre gastar 70 reais, mano, pra fazer um vídeo, tipo, de Asuka Eu preferi trazer de Vader, porque o Vader é claramente mais conhecido que a própria Asuka Mas comenta aí, cara, eu quero agradecer muito a Ubisoft aí por fornecer os crossovers pra gente, cara De verdade, mano, fiquei muito feliz aqui em poder trazer pra vocês esse vídeo com a Asuka There... Ó, mano, é realmente bem diferente o som, cara Tipo, ou não parece que eu tô jogando de Qatar, é outra coisa E, mano, é bizarro Pra muita gente isso daqui realmente deve tá fazendo uma puta diferença, cara Agora eu entendi um pouco É que, mano, pra usar uma armante também é bem difícil, cara Eu que jogo o jogo há muito tempo, eu tô muito acostumado aos sons da Battle Boots Tipo, que é uma arma já nova, eu já acostumei, tá ligado? E, pô, querendo ou não, você mudar o som de armas antigas é um problema Porque, pô, são armas que tão há muito tempo no jogo E você já tem essa identidade, é... sonora, né? Eu já ia falar visual de novo Você tem identidade sonora, né? E, pô, você... é visual também, querendo ou não, identidade visual Tipo, pô, você vai olhar a sword e você sabe o som dela, né? Agora você olha o sabre de luz e você tem que saber que é esse som, saca? GG É meio difícil eu opinar sobre isso, pra falar a verdade Eu tô tentando trazer um ponto aqui Mas eu acho que eu não tô chegando a um lugar, ah... certo Mas é um bagulho que realmente mudou aí Mexeu um pouco com a comunidade Muita gente ficou meio puta por causa que mudou o som dos bagulhos Muita gente achou irado, tipo... Eu achei um bagulho novo, da hora, assim Tipo, pô, muito foda mudar o som Mas pra muita gente foi meio bizarro Mas eu acho que isso realmente afeta a galera que joga competitivamente Do que a galera que é mais casual no game Eu joguei muito competitivo, ainda jogo competitivo Eu não tô jogando tão bem Inclusive, eu tenho que comentar um pouco sobre isso Do porque eu não tô jogando tão bem com vocês Eu já vou comentar, já Mas... Ah... É... É um bagulho que realmente dá uma afetada, assim, no som É... Muita gente joga com o som, cara Eu jogo com o som competitivamente Pra saber quando a SIG pega, quando ela dropa Todo... O Brawlhalla tem muito som São mais de 200 sons, assim, tipo... É meio bizarro É som pra cada coisinha que você faz Cada ataque que você erra tem um som Cada ataque que você acerta tem um som Cada SIG que você erra tem um som E cada SIG que você acerta tem um som diferente Então são mais de, tipo... 300 sons que você decora na sua cabeça Porque o corpo humano é perfeito, tá ligado? E, mano, querendo ou não, tem esses sons aqui É um bagulho que demora um pouco pra você acostumar Mas eu acho que dá pra acostumar tranquilo Ah... Eu acho que o povo vai... Começar a acostumar depois de um tempo E, por enquanto, é uma pira da comunidade Última partida de Asuka aqui É um vídeo bem pequeno Porque agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida aqui pra vocês Bom, rapaziada, como que eu falo isso, mano? Bom, basicamente... Ah... Eu estou com o meu olho tendo espasmos, rapaziada Sim, meu olho está tendo alguns espasmos E, praticamente, isso é estresse, né? É estresse Mas não é estresse com o Brawlhalla Não, eu não estou tiltado com o Brawlhalla, rapaziada Eu não tô puto com o Brawlhalla Não, rapaziada Eu estou tendo estresse Minha rotina, praticamente É minha rotina Ah... Gravar vídeos, eu acho que tá sendo uma rotina meio estressante Não sei o que é Eu realmente não sei Porque eu realmente me divirto Estou trazendo vídeos pra vocês Mas, aparentemente, minha rotina de trazer vídeos Fazer vídeos sozinho Editar Fazer thumb Talvez está sendo meio estressante pro meu corpo Minha alimentação também não está das melhores Não, tem que admitir isso, né? E eu tenho que falar isso um pouco pra vocês Porque... Bom, querendo ou não, vocês me assistem Vocês têm que saber um pouco da minha saúde, né? E eu acho que muita gente se importa comigo também E, cara... Eu não quero parar com os vídeos, lógico, né? Eu não vou parar com os vídeos Mas eu quero dizer que talvez eu vou me cuidar um pouco Então, se os próximos vídeos forem, tipo... Gravados no mesmo dia, assim E serem algumas gameplays mais tranquilas É por conta disso Porque eu vou estar trazendo... Fazer um mutirão de vídeos em uma semana Tipo, talvez eu gravo três vídeos em um dia E deixe programado pra vocês verem Porque eu vou ter que cuidar do meu corpo agora, cara Tipo, eu tenho que me cuidar melhor pra... Mano, trazer vídeos melhores pra vocês, né? Eu tô querendo trazer ainda o vídeo do Iceberg do Brawl esse mês E o vídeo do... Como melhorar em uma semana no Brawl Isso vai ser... São vídeos que eu quero trabalhar bem E eu acho que pra eu fazer esses vídeos Eu tenho que estar bem Pra trazer o melhor conteúdo pra vocês Mas eu espero que vocês entendam o meu lado Eu sei que é meio pá Mas, né? Eu tenho que cuidar da minha saúde, por isso Não, cara, vamos destruir essa mina aqui, véi Que, pô... Aska é muito da hora, cara Ou, pense numa personagem da hora de jogar aqui, véi Eu tô curtindo demais, véi Muito obrigado aí, Ubi Por fornecer pra nós, véi Certo Mano, dropou Cara, o cara aqui é o deus do game, cara Eu não tô usando com vocês, não Toma, mas tomaram Opa, GP Cara, o cara é o melhor Neutralite Ou, muito da hora o Neutralite Sai fogo, cara Mano, eu não sei Tipo, pra mim o Crossover Star Wars ficou muito da hora, mano Esse bagulho do som gerou uma polêmica Mas, mano, foi da hora, mano Foi da hora Um dos melhores Crossovers, sem dúvida, assim, pra mim, mano E sobre o Crossover ser P2W, que eu acho que uma galera tá também falando Ah, os Crossovers são P2W, mano Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso Eu não joguei muito com os Crossovers pra ter essa opinião Mas, eu vi que teve uma galera falando que tá P2W Tipo, a SIG da Zuri aqui, ó Essa daqui é a Down SIG e ela mira pra cima, né Da Asuka, quer dizer Então, gerou uma certa polêmica, assim Bom, deixa eu finalizar o NoFape aqui Sei lá que tipo, de nome é esse E vambora Neutral SIG Calma que dá pra guimpar ele aqui ainda Ah, errei Opa Mano, dropou Ô, My Catar tá muito forte, né, véi Calma aí, calma aí que eu vou pegar play Não Ô, Asuka correndo é muito fofa Olha isso, cara Correzinho, mano, muito bonitinho Ô, GG, galera Bom, cara, espero que você tenha curtido o vídeo Deixa o like aí para apoiar Se inscreva no canal, mano Pô, entre no servidor do Discord Tá na descrição o servidor do Discord Comprem na Hallstore Vou trazer mais vídeos Com os crossovers do Star Wars aqui Que agora a Ubisoft forneceu pra nós Eu vou resgatar nos outros vídeos Muito obrigado, Ubisoft Por fornecer os crossovers aí pra gente Um beijão Um beijão pra todo mundo aí Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Abraço da Pousa Verde Fui Que rap de anime Meu maropavito Qual que é o aflito? México sabe que esse é meu fô favorito E eu até repito Kimbo fica foda México, maldito, sabe que nós tá na moda Meu maropavito Qual que é o aflito? México sabe que esse é meu fô favorito E eu até repito Kimbo fica foda México, maldito, sabe que nós tá na moda